Oi gente, hoje eu sou a Lorena do canal Terapia com Plantas e Maria do canal Terapia com Plantas. E hoje a gente vai gravar essa planta aqui. Como é que ela chama? Begonia. Begonia. Olá pessoal, eu sou Maria do canal Terapia com Plantas. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a espécie aqui, tá? Eu já fiz um vídeo pra vocês sobre a Begonia Brevirimosa e agora eu vou estar falando sobre essa que é a Begonia Maculata, tá? Tem muitas pessoas que confundem ela com a Begonia Asa de Anjo, mas elas são espécies diferentes, tá? A Asa de Anjo, ela é bem bordadinha aqui na beirada. A Maculata, ela é mais compridinha, a espolha dela é mais compridinha, não tem tanta bordinha dela, não tem tanta bordinha igual a Asa de Anjo, tá? Mas antes eu queria mandar um abraço pros meus inscritos, queria mandar um beijo enorme pro pessoal do meu grupo, tá? Que moram aqui. E, pessoal, eu queria agradecer quem tá chegando, queria agradecer quem já está aqui, tá? Queria dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo, ok? E um beijão, ó, carinhoso a todos. Então vamos lá. Essa Begonia aqui, pessoal, ela é a Begonia Maculata, tá? Eu vou falar um pouquinho a respeito do cultivo dela. Ela é nativa do Brasil, tá? Só que o que acontece? Ela é uma espécie edêmica, tá? Endêmica. O que significa uma espécie endêmica, pessoal? É uma espécie que ela é nativa de algum lugar, não encontra ela em outro lugar a não ser naquela região. E ela é nativa de uma das nossas florestas. E o que que acontece? Só que, de tanto haver desmatamento, ela entrou em extinção. E acha ela agora só em cultivares. Eles cultivam ela e comercializam ela. Por isso que ela é uma espécie, assim, um pouco com valor, assim, um pouco alto, tá? Ela não é uma espécie barata, tá? Igual hoje eu falei pra vocês, igual eu falei da Brevirimosa. Pode ser que venha, futuramente, ela se tornar uma Begonia com preço acessível, mas, por enquanto, ela ainda não é uma Begonia barata. Ela é uma Begonia um pouquinho cara, tá? Então, vamos falar sobre ela. A luz, pessoal, é uma luz da manhã, um sol da manhã, tá? Aqui, sim, uma hora, umas duas horas de sol da manhã é o máximo que ela aguenta. Ela não aguenta só forte, tá? É a rega dela, pode ser uma rega diária, pode regar todos os dias, porque a Begonia, ela gosta de uma certa umidade, porém, ela não aguenta encharcamento, tá? Todas as Begonias, elas gostam de umidade. A propagação dela, pessoal, se faz por estaca, tá? Ou pela divisão dela, tá bom? E o substrato, vamos falar a respeito do substrato. Essa Begonia, ela gosta de um substrato um pouco mais fibroso, tá? Então, eu vou estar fazendo o substrato dela aqui, ó. Já está preparada aqui na bacia. Essa é a terra com esterco de curral, que eu vou usar aqui, tá? Aqui, ó, a terra com esterco de curral. A areia, que já está aqui no fundo. E vou estar usando o casco de pino moída, tá? Que eu vou acrescentar aqui no substrato dela, tá? Pessoal, entre as espécies de Begonia, existem várias espécies, né? Essa aqui é uma espécie bambusiforme, porque ela cresce em forma de bambu. Mas tem as rizomatosas, que são aquelas raízes que dão por cima da terra e dali vem a folhagem. E tem as bulbosa, entendeu? Que dá um bubuzinho por baixo da terra. Então, essa daqui é a bambusiforme. Existem três espécies de Begonia, que são essas que eu estou passando pra vocês. A rizomatosa, a bulbosa e essa que é a bambusiforme. Porque o caulezinho dela, aqui, ó. O caulezinho dela, ele parece um bambuzinho, tá vendo? Então, pessoal, eu vou estar ensinando pra vocês hoje a forma de cultivo desta Begonia. Como que faz pra poder estar plantando ela. Aqui está o vaso, aqui está o carvão, o isopor picado, pessoal. Aqui o isopor. Aqui eu já preparei o substrato aqui, ó. Agora eu vou estar misturando a casca de pinos, tá? Aqui, ó, casca de pinos no substrato. Eu já preparei uma bacia aqui, grande, pessoal, de substrato. Porque eu vou estar usando essa mesma mistura pra plantar outras espécies de Begonias que eu estou com elas ali, que eu vou estar mostrando pra vocês no final do vídeo as espécies de Begonias que eu tenho, tá? Aí vocês fez a mistura. Ela gosta de um solo bem fibroso, tá? Então, vocês procuram colocar casca de pinos, aquela fibra de coco, tá? Vocês podem misturar ela. Se não tiver a casca de pinos, pode misturar a fibra de coco, que elas gostam também, tá? Aqui, ó, fez uma camada, ó. Fez uma camada. Vocês vêm e retiram ela, tá? Eu adquiri essa muda agora. Eu vou estar deixando... Vou estar deixando na descrição do vídeo, eu vou estar deixando o telefone de contato de onde eu comprei, tá? Essa Begonia. Pra quem quiser ter uma muda dela, adquirir uma muda dela, possa comprar também. E aqui, o contato é daqui de BH, tá? A pessoa que comprei, geralmente, as Begonias que eu compro, elas vêm todas de fora, mas essa daqui eu consegui, essa muda aqui em BH. Eu achei que não ia conseguir, mas eu consegui ela aqui em BH, tá? Então, eu vou deixar o contato na descrição, tá? Pra quem quiser adquirir uma muda, pode vir e adquirir uma muda, tá? Então, pessoal, aqui, ó. Você acaba completando, tá? Com o resto de substrato. Aqui, ó. Enche até na borda, tá? Aí terminou o replantir, pessoal? Ó, fiz o replantir dela. Vou estar mostrando pra vocês aí, ó. O que vai acontecer aqui? Vou levar ela pra um local que ela vai pegar o sol da manhã, tá? Ela vai ficar no mesmo local que aqui está a outra, pegando o sol de seis até as oito, tá? Esse sol da manhã, ele é o mais fraco que tem. E nesse local onde que ela vai ficar, eu vou estar regando ela todos os dias, tá? Aí, quando a planta, quando vocês começam a oferecer o sol pra planta, vocês já tem que começar a regá-la todos os dias, tá? Porque se não, se deixar principalmente as Begonias, se a raiz delas desidratarem, vocês têm um risco enorme de perder elas, tá? Então, eu vou estar deixando, vocês entram aqui na descrição aqui embaixo. Eu vou estar deixando o contato da pessoa onde que eu comprei essa linda linda roxa aqui, ó. Olha como ficou, pessoal. Eu vou estar deixando aqui, na descrição aqui, tá? Pra quem quiser, pode estar ligando com a pessoa e pedindo, tá? Vou deixar o nome da pessoa, vou deixar o contato dela, tá? Pra que vocês venham adquirir uma muda dessa. Ela tem outras espécies exóticas lá, lindas, lindas, lindas. Quem quiser adquirir, pode estar ligando lá, tá? E eu vou usar esse substrato aqui, vou fazer o replantio de outras Begonias. Mas antes eu vou estar mostrando pra vocês as espécies que eu tenho ali, tá? Mas vou deixar o Lourenço falar com vocês um pouquinho, que ele tá aqui desesperado. E aí, gente, é porque eu tenho que esperar, porque minha avó colocou um brinquedo atrás ali, de um papel ali, de planta, né, papá? Gente, então, tchau, beijos e fica olhando, e fica olhando, e fica olhando nossos, nossos vídeos até o final. Beijo, um abraço, tchau. Então, pessoal, aí agora eu vou estar mostrando pra vocês as espécies que eu tenho aqui, tá? São umas, umas, elas que eu faço coleção de Begonia. Esta é uma culata. Quem quiser fazer a coleção, ela é ótima pra ficar em apartamento, ela é ótima pra ficar num ambiente fechado. Porém, pessoal, dentro de casa, né, porém, é igual eu, eu, eu converso com vocês e digo sempre. A planta, ela, pra ficar dentro de casa, ela precisa de um sol, tá? Mesmo que vocês venham colocar ela dentro de casa, ela precisa de tomar um sol. Então, vocês têm que levar ela pra dentro de casa, mas aproximar ela o máximo que vocês puder de uma janela, tá? Ou de uma janela, ou de uma porta de vidro, pra esse sol filtrar e venha refletir nela, pra ela poder desenvolver. Porque senão a planta não desenvolve, tá bom? Aí agora eu vou estar mostrando pra vocês as minhas espécies que eu tenho aqui. Então, pessoal, tem essa aqui, que é a Cruz de Ferro. Todo mundo conhece ela como Cruz de Ferro, nome popular, tá? Tem essa aqui, que é uma Begonia Rex. Essa daqui, que é a Brevirimosa, que eu fiz o vídeo dela. Ela está aí no canal. Quem quiser, é só dar uma olhada lá pra ver como que faz o cultivo dela. Tem essa lindústria aqui, que muitos conhecem ela como Sete Pontas. Mas eu não, não, eu procurei, pesquisei e não consegui achar, tá? Ela conhece o nome popular. O nome dela é um nome meio trava-língua, mas eu vou fazer um vídeo sobre ela. O nome dela eu vou deixar lá no vídeo a respeito dela. Aqui, ó, pessoal, ó, a flor dela, ó. Da Brevirimosa. Essa aqui é a Begonia Redonda, tá? Ela é linda também. Então, essas aí são as espécies que eu tenho, tá? Eu vou estar mostrando as outras que estão aqui no local fixo delas. Aqui, ó, tem essa também, que é a Begonia Rex. Eu tenho dois vasos dela, tá? Essa verde. Das Begonias Rex, essa é a de mais fácil cultivo. Essa aí é aquela preta, tá? Elas não morrem com muita facilidade, não. Elas você consegue propagar e elas desenvolvem rapidinho. Agora, as outras Begonias, elas são mais complicadas para poder fazer a propagação dela e manter o cultivo delas. Então, pessoal, após um mês e dez dias, tá? Olha aí, ó. Olha o cacho de flor que ela deu. Tá? Eu coloquei o vaso aqui em cima dessa mesa para poder estar fazendo vídeo para vocês. Olha que ela já nasceu mais brotação nova. Enviei mais flores aqui, ó. Ó. Estão vendo? Ela nasceu mais folha. Eu vou filmar de longe para vocês verem. Olha como que ela ficou. Está linda. Tá? Agora eu vou colocar ela na casinha dela ali e vou filmar a casinha dela para vocês verem. Tá? Aí, ó. Vou filmar a casinha dela ali para vocês verem onde que ela fica. Junto com minhas outras Begonias, tá? Aqui é a casinha dela, onde ficam as minhas Begonias. Lá atrás está aquela brevirimosa que eu fiz o vídeo com vocês. Olha, ela está com muita flor também, ó. Tá? Aqui, ó. Está saindo mais aqui, ó. Cheio de botão. Tá? Aqui está a Begonia Redonda. Aqui eu já fiz um vídeo dela. Vou colocar... Vou divulgar ele semana que vem. A cruz de ferro. Essa aqui que é a sete pontas. Tá? Mas igual eu já falei para vocês, essa Begonia aqui, ela está com o nome de Begonia sete pontas. Mas eu fiz a pesquisa dela e não consegui achar. Eu vou pesquisar direitinho a respeito dela e vou estar passando para vocês. Vou fazer um vídeo sobre ela. Tá bom? Então, aqui, ó. Olha lá, a minha alocácia pulmão de aço. Aí, ó. Vou filmar de longe para vocês verem. Aqui ela pega... A mesma quantidade de sol que pega a brevirimosa. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo no link... Na descrição aqui o link dessa brevirimosa ali. E vou deixar todos os links das outras Begonias aqui embaixo, aqui na descrição. Só vocês acionarem o link aqui embaixo na descrição que vocês vão ver as outras Begonias que eu tenho. Aí eu vou filmar esse jardim vertical aqui para vocês verem, que é aquele que vocês já conhecem. Onde tem essas outras Begonias aqui, ó. Que eu mostro aí no início do vídeo. Tá? Hoje está fazendo exatamente... Mais de um mês que eu fiz o replantio dessa maculata. Tá? Agora ela está com essas flores lindas aqui. E está abrindo mais flor do lado de lá. Tá? A brevirimosa também está com flor. Tá? Essa daqui também é a Begonia Dragão. Ela também está com um caixinho de flor aqui, ó. Essa Begonia, ela é maravilhosa. Ela é pendente. Tá? Essa é comestível. Essa Begonia Dragão, ela é comestível. Tá? Isso aí é uma muda que eu tirei da outra grandona que eu tenho. E plantei ela nesse vasinho aí. Você está precisando de fazer o replante. Depois está fazendo ela... Passando ela para o vaso. E voltando com ela aqui para esse jardim. Tá? Aqui, ó. Essas flores aqui não é não. Isso aqui é aquele beijinho que todo mundo conhece. Agora aqui é a da Begonia, ó. Diferente, ó. Aqui, ó. Aqui é o beijinho. Aqui é a Begonia. Elas estão misturadas ali de longe filmando. E está parecendo que é a mesma flor. Mas não é. Tá? Aqui, ó. A da Begonia, ela é uma flor diferenciada. E a do beijinho, ela é uma flor que tem as pétalas abertas. Aqui, ó. A da Begonia, ela dá o cacho de flor. E as folhas são mais brilhosas e mais compridas. Aí, tá? Essa samambaia aí, ó. Que nasceu aí, que eu falei para vocês. Nasceu sozinha. Não foi eu que plantei. Tá? Vou filmar aqui de longe para vocês verem. O meu cantinho aí, ó. Esse jardim vertical. Esse é um dos jardins vertical que eu tenho. Que eu tenho dois. O outro fica ali atrás. Que é o das minhas columeias. Eu estou esperando a columeia ficar bem bonita. Para mim vir fazer um vídeo para vocês. Tá? Então, fica assim, pessoal. Vou deixar aqui um abraço a todos. Pedir o pessoal para ajudar a divulgar. Quem não divulgou, divulgar. Pedir o pessoal para dar o like. O pessoal está esquecendo de dar o like. Dizer que eu estou muito feliz. O canal está crescendo. Agradecer a todos. Tá? Mandar um beijo apertado para o pessoal do meu grupo. Tá? Dizer que eu amo eles demais. E o pessoal do canal. Muito, 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 muito obrigado, pessoal. Muito obrigado de coração. Não tenho palavra para agradecer vocês. Tá? Agora o Lourenço vai falar um pouquinho com vocês. Que ele está ali no balanço ali. Eu vou colocar ele para falar com vocês aqui um pouco. Aí, pode falar. Oi, pessoal. Fala alto. Oi, pessoal. E hoje está tudo bem com vocês? Aqui um dia que vocês vão visitar lá no meu canal. Terapia com plantas. Que lá vai ter muita coisa para vocês. Beijo, abraço. Fui. Te amo, adoro vocês. Beijo. E vocês mandem no meu coração.